Música Tarde 29 minutos, Geraldo Luiz balançando, um recado para você melhorar de vida. Quero dar uma dica para você de emprego. Geraldo, não aguento mais o meu patrão. Quero ser o meu próprio patrão. Então, eu quero falar com você agora da Compacta Print, que tem balançado a vida e mudado a vida de muita gente para melhor, vai mudar a sua também. Basta você acreditar e investir na coisa certa e se tornar o dono do seu próprio negócio. Na tela, veja este exemplo. Máquinas de estampar camisetas e canecas em até 12 vezes, sem entrada e sem juros. Você vai pagando assim com parcelas que cabem no seu bolso. Com elas, você vai produzir e vender camisetas, chinelos, azulejos, canecas e uma infinidade de outros produtos, podendo faturar de 7 a 8 mil. Eu falo de 7 a 8 mil, mas tem gente que fatura até mais de 10, tá? Pode acreditar. A Compacta Print já mudou a vida de muita gente e vai mudar a sua também. Então, agarre esta chance, pois as primeiras 500 pessoas que ligarem agora e falam, olha, eu vi no Geraldo Luiz, eu vi no balanço, vão ter um super desconto na compra de uma Compacta Print. A gente fala que viu no Geraldo, tá? Grátis, sem estampas para você começar faturando na sua empresa, que pode ser na sua casa, tá? Ligue agora para 31887000. 31887000. Ou acesse o site compactaprint.com.br e conheça também a nova máquina de fabricar sandálias de borracha. A única que fabrica até 4 mil pares aí por dia, dando muito lucro para você. Se der o culpado, o telefone insista. É o Brasil inteiro querendo fazer o melhor negócio da sua vida, ok? Compacta Print, quem tem, tá bem? Aliás, eu quero fazer um convite. Eu sou um ótimo vendedor. Verdade, vendi carneiro.